Salve galerinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Aline MC e hoje eu trouxe mais um react pra vocês que dessa vez é 30 rimas debochadas das minas gastando, tá? E ó, eu estou na thumb, né, falando que alguém é ruim de cama, não sei se vai ter batalhas minhas nesse compilado, mas eu quero saber como é que tá isso aí. Era a época que eu tinha o cabelo azul aí, tá? Hoje tá um pouco azul, mas não é todo mais, né? Mas eu quero ver o que vai acontecer nesse compilado. E é isso, gente, se você já viu, vem ver de novo, se você não viu, vem ver aqui juntinho comigo, sem falar muito, e vamos pro vídeo. Raps em Cor E hoje a mamãe veio aqui só pra te dar um corretivo. Só que hoje se eu passasse um pouco, eu reclamo porque eu já cansei em bater em cachorro morto. Eu não deixei, calma, 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 calma. Eu posso ver só aqui e eu já sigo na fé. O meu rap não é belo, igualzinho o seu pé. Mano, sabe que eu mostro, né, mano, pra você que aqui você não tem turismo. Ela fala da aparência e em outras batalhas ela só usa a vitimiza. Eu não sei o que eu falo, né, mano, que a linha aqui contamina. Tô te batendo, tô te espancando, tô perguntando se você é mina. Mano, fala que tá cansada de olhar pra minha cara, sabe que eu te explico de qual é. Hoje, mano, eu vou mudar essa cena, hoje você vai olhar pra baixo do meu pé. Não é pra ter viu, dessa rima sua foi hilária. É pra ter dinheiro que vai sair na minha conta bancária. Eu vou falar de novo que quem guarda leite é vaga. Você não entendeu a rima foi, quem guarda leite é vaga. Você é boi? Quem guarda leite é vaga, sabe mesmo, você não tem meu respeito. O engraçado é que quem guarda leite é vaga, mas de novo você não veria nem o peito. Você é braço tipo... Você cortou mais, né? Você falou que quem guarda leite é vaga. Tá ligado, mano? Eu já vi um vídeo de hoje em ano no peito. Só que hoje em dia é diferente. A marca de hoje em dia só pega leite no peito. Na verdade, eu peço leite de outro lugar, mas só que você é broxa e não consegue me dar. Então, eu só fico na vontade. Essa aqui é a pura realidade. Seu novo em peito, eu não tenho um. Da rima se arrepende. Como que eu vou ver seu peito, esse peito que você não tem. Fechou? Vai estar suave que você fica longe. E ali, foi estourado, o dinheiro que é que você me põe. Engraçado, mano, desse eu falo que eu fui olhar direito e meu peito é maior do que seu c***. Ah, é? Isso é incrível. Você é ruim no freestyle e na cama é horrível. É, sem palhinha, porra, só uma semana e tá com o olho em uma calcinha. É, você falou do saco dele. Sabe que eu mostro que a rima é oriunda. Você tá com inveja do saco dele na boca? É porque o saco dele só bate na sua bunda? Olha só, a mina de conteúdo falou que ela não aguenta. Quer dizer, então, que você aguenta tudo? Aê, não! Obrigado, mas é tua. Já que ela vim, então vamos entrar logo nós duas. É, porra. Aê. 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 Pode parar. Ai, velho. Ela tem conteúdo, mas seu papo foi escroto. Vai contando de vocês, papo. Vai roubar os outros. Não roubei todo mundo, e se eu não gosta. A sua calcinha é aquela que tava toda criada de bosta. Porque, mano, deixa eu te falar. Porque você falou que eu tinha silicone e a minha é rara. Você não quer que eu esfregue esse meu peitinho aqui do Rio Pé na tua cara. O que é que eu esfregue esse meu peitinho aqui do Rio Pé na tua cara? Eu não quero que você se me rira na cara, sabe? Porque, mano, aqui eu tô na fé. Não esfrega essa p*** na minha cara. Porque você esfregou na dos manda e eles falaram que tem cheiro de chulé. Papai! Tá bonito nessa rima, não é foge da Zara Pucá. E aí, Lia? Da hora, onde você comprou essa peruta? Que esquisito. Olha, com boa cara de cabrito. E aí, por isso eu não gritar, eu vou desenvolver. Olha só, ela tá de corrente. Do nada, camarada. Descontrola, cachorra! Ah, você quer falar de peruca, pode pá. Porque quer saber o preço, aliás, você quer usar. Assim, não tem uma parada aqui pra falar você. Até porque, deixa eu te falar, mano. Ah, que meu parceiro, eu posso ficar até careca. Mas é você que tá precisando de cabeleireiro. E aí, mano, não dá o conceito. Você quer respeito? Você respeite o primeiro. Aê! Vai se lascar. E aí, você é minha freguês. Lembra da sua, que eu te dei da última vez? Minuto é fofa, porque isso aqui é batalha de improvisação. Toca na mina mais uma vez, talvez se daqui você não vai sair sem a mão. Ei, quem quer falar de respeito? Sabe, né, mano, aqui na sorrida? Pode rir, porque respeito é uma coisa que você nunca consegue na sua vida. Vai cortar minha mão. Nossa, que agressiva essa MC. Aí, parceiro, você ainda tá vendo? Eu acho que minha mão ainda tá aqui. Só tá ligado que a rima é só bala. Você falando que vai cortar minha mão é igual o seu talento. Só fala. Mas sabe por que ela chegou no fim e ainda não cortou sua mão? Que se não você fala que é agressão e vão ter que inventar Leymar e a João. Muita nunca desmerece. Ou, tá ligado, né, menina? Ou, deu a hora de ir pra creche. Deu a hora de ir pra creche, sabe que a rima é que eu dou na trilha? Deu a hora de ir pra creche. E deu a hora de você ser um bom pra tua filha. Ela quer falar da minha filha. A ideia é a caminha. Quem é você? A pirrada que não lava nem a própria calcinha? Vai tomar no meio do seu rabo? Inferno, vai pra casa do diabo. É, vai pra casa do diabo. Mas suponho, mano, esse que é o proceder. Do jeito que você é afogado, Tem que arrumar uma mulher e falar masculina pra você. Mas aí, tá tudo bem o trocadilho? Deixa pro cante e é sem mágoa. Você tá estressadinha. Você quer água? E eu não quero água e eu nem vou me estressar. Hoje eu te bato tanto que a piranha vai voltar pro mar. Isso daqui é batalha e eu já aprendi a fazer. A piranha nunca vai voltar pro mar. É nessas ideias. Eu não vou ser machista pro seu lado só pra tirar grito da plateia. Eu sou da Monster High. Eu sou feia pra c*** mesmo. Engraçado que quando eu cheguei aqui foi o primeiro a ficar comigo. Na verdade, eu sou feia pra c***. Beijar o seu amigo. Foi você que falou que se não ficasse comigo, ia dar a bunda pra todos seus amigos. Eu acabo comigo nesse round. Hoje eu acabo com toda a voz em cima. E pra você, aqui é só um fraude. Você ficar com seus amigos? Vocês entenderam o que ela falou, só que eu já faço intriga. Você tá suave? Tudo que vai volta. Você quer ficar como meu amigo? Eu quero pegar sua amiga. Agora rima no mic. Que bom, ele cortou todo o seu rock. Quem comer foi você, é que você perdeu. Você comeu o da Liga e também comeu o meu. Aê! O que a gente tava falando de seguidor? Você sabe mesmo o que eu falo até amanhã? É de seguidor e você que rava as bundas só pra poder botar sua bunda no Instagram. Ele falou que ia lá com o meu geral. Mas tá suave, curta, mas ideias não valem. Cê tem 13 anos e conseguiu comer as duas. Tá passivo desse jeito. Deixa eu comer também. Você tá falando é muita coisa? Não fale nesse sentido, aqui não proceder. Mas se você for um moleque meter em uma moça, ele até meteria. E tem mais f*** que você. Aaaaaaah! Você tá em seita, deixa eu olhar direitinho. Suas filhas obstruídas por p***. Dá pra ler. Mano, hoje na batalha cê vai se f***. Tá suave? Arrimar no reprime. Abstruada de p***. Patrocinada Valine. Aaaaaaah! 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 Por favor, por favor, por favor. Mano, por favor, já não me leve a mal. Vai na p*** mesmo quando cê não consegue fazer com o teu c***. Aaaaaah! E aí meu vidação. Vê não consegue nem usar não as mãos. Nem usando a mão, pode ir para no mingba. Se nóis não for de usar a mão, nóis vai usar a língua. Aaaaaah! Agora sabe que cê não alcança. E esse é o poder da garganta. Aaaaaah! Olha sem mano. E aqui não adianta. Ele falou perante todos os homens que ele tinha o poder muito forte na garganta Não, não, não para, tá limando agora, na rima repara Cê tá vacilando, agora se afunda, falei da garganta, sua rima que é profunda Minha rima é profunda, sabe que é o espírito pra você aqui, irmão É porque minha rima é bem construída, minha rima tá atingindo até o seu coração Trocadilho merda, sabe mano, na rima tem sua perda Tá atingindo o coração, agora sabe a rima é séria e eu parei com suas artérias Ah, vai tomando Esquece gente, vamos comentar um pouquinho sobre esse compilado Cara, bateu até uma nostalgia de assistir isso, né Eu vi que, pô, não imaginava, pensei que isso era tipo uma batalha minha que ia aparecer aí Mas tinha várias batalhas, minha e da Lia, tinha a Joaltão também E cara, tipo, saudades real, mano É, me fez lembrar de uma época que as batalhas eram muito da hora E, pô, tô emocionada, gente, não tem como Gente, eu adorei esse compilado, foram batalhas muito boas que deu pra me relembrar também, né E essa última aí também foi muito da hora Tinha várias batalhas muito boas com o dia, gente Fazia umas resenhas que eram muito da hora, me sentia muito confortável de batalhar com ele Em questão à batalha de qualia, eu adorava a batalha de dupla qualia Aquela nossa batalha contra uma oita treta também foi muito louca Eu não gostei quando o menino tocou na Lia, não Vou falar a verdade pra vocês Não gostei, porque os caras feios mesmo, entendeu Toca de novo que fica sem a mão Não tocou Então tá com a mão até hoje E é isso, gente Gostei muito desse compilado Espero que vocês tenham gostado Muita saudade A lindinha tá de volta nas batalhas, tá Então fiquem aí, atentos aí Que vai ter mais batalhas minhas Eu espero recentes pra vocês, tá bom Tamo junto demais Obrigada geral que tá assistindo até o final Deixa muito seu like Se inscreve aqui no canal pra ajudar, gente Por favor, ajuda a mãe Ó, e também aqui, ó Tem minha rede social, Instagram Segue lá no Instagram Eu vi que tinha muita gente no comentário desse vídeo Pedindo meu Instagram Então segue aqui meu Instagram pra acompanhar lá Tamo junto demais Até o próximo vídeo do canal E um beijão a geral que ficou até o final Tchau, tropinha